Fala meus queridos e queridas, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Estamos aqui jogando o jogo Jurassic World The Game Bom meus queridos, no vídeo de hoje vamos terminar de fazer uma missão do Dr. Wu, o cientista Que a missão dele é coletar 150 moedas de anfíbios, já conseguimos Concluí o cenário de batalha 41, também conseguimos E agora só falta ter 4 anfíbios no nível 31 ou mais, ou seja, nível 40 para ser mais preciso E nós já temos, que é, temos 3 na verdade, então só falta 1 Então a gente vai terminar essa missão e talvez conseguir mais uma missão Aí né, se a gente se der tempo a gente faz mais uma missão E no vídeo de hoje eu vou comentar também sobre o Tarbossauros, um novo dinossauro que foi adicionado Aí no Jurassic World o jogo, ok? Infelizmente eu perdi o evento dele, ok? Eu peço desculpas a vocês, ok? Eu espero que em breve adicione esse evento novamente, ok? Algum sorteio, tá bom? E eu vou comentar um pouco sobre o Tarbossauros no vídeo de hoje, mais pra frente do vídeo, ok? Porque esse Tarbossauro ele tem uma coisa muito especial pra mim, ok? Bom, então vamos fazer aqui a missão, ok? Bom, primeiramente eu tenho que escolher um anfíbio que eu vou evoluir, ok? Eu quero evoluir aqui um anfíbio que seja bom pra batalha, ok? O último anfíbio que eu evoluí foi esse aqui, ó Já tá nível 40 Bom Temos aqui o Caprosucos Vamos ver se eu tenho ele liberado Não, eu não tenho Se eu tivesse, eu ia acabar evoluindo ele Esse aqui é qual? Deixa eu ver Esse aqui Prestou suco Eu tenho ele liberado? Sim, eu tenho ele liberado Então parece que vai ser ele mesmo que eu vou evoluir Vai demorar muito pra poder evoluir essas criaturas Já que lendário plus, ok? Ok É, então vai ser ele mesmo, ok? Ele tá ali de parabólica Sem fazer nada Então vai ser acabar ele que eu vou acabar evoluindo Bom Pra eu acabar evoluindo Eu vou tirar ele daqui E deixar aqui do ladinho do laboratório Ok? Deixar ele aqui Pra eu poder evoluir, ok? Deixa eu tirar esse indomínio de geração 2 daqui Deixar ele aqui, ó Aqui era o lugar do tiranossauro, não O rex tá aqui Eu pensei que eu tinha acabado com a minha rex Bom Vamos lá Vamos incubar aqui Aí Vamos incubar mais um pouco Calma aí, filho Não 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 é pra entrar nele É pra você pegar aqui A gente não tem liberado Que bosta Caramba Eu pensei que é esse liberado Meus queridos Já achei aqui É Um outro Dinossauro Pra gente poder evoluir, ok? Porque ele é Um dinossauro comum Então vai ser mais fácil de evoluir Ok? E aí Eu faço outro Também É Totalmente Evoluído Então vamos lá Labirittodonte Ele é baratinho Até de Incubar 130 de 70 de DNA Isso é bom Porque Eu tô Ficando sem DNA Pra evoluir Outros dinossauros Aí Vamos pular aqui Vamos lá Vamos colocar Todos os dinossauros Colocar Ixi Espera Pronto Já temos todos Que a gente precisa É claro Vai precisar Incubar mais alguns Inclusive Vou até Não vou incubar agora não Vou esperar Então agora Vamos começar A alimentar Muito bem Vamos evoluir aqui O próximo Labirittodonte Ok? Pra levar ele Para o nível 40 Vamos lá Evoluir Vamos iniciar Aqui E bom Vou deixar aí um tempinho Ok? Porque agora eu vou parar um pouco o vídeo E falar do Tarbossauros Ok? Eu quero muito falar sobre esse dinossauro Tá bom? Bom O Tarbossauro chegou esses dias Não sei se foi esses dias Já tem algumas semanas Que ele foi lançado Aí no Jurassic World E bom Eu vou comentar um pouco sobre ele Ok? Bom O Tarbossauro Ele foi Uma espécie de dinossauro carnívoro Ok? Ele era bípede Ou seja Andava entre duas patas Bom Ele viveu durante o período Cretáceo Ok? Junto com o Tiranossauro Não sei se no mesmo local que o Tiranossauro Ok? Eu não lembro em que parte do nosso mundo o Tiranossauro viveu Tá bom? Ele media 9,5 metros de comprimento E 4 metros de altura Ou seja Ele era um pouquinho menor que o Tiranossauro Rex Bom Ele pesava em torno de 4 toneladas Era muito grande Bom O Tarbossauro viveu na Ásia Ok? Mais precisamente na Mongólia E na China Ok? Então Esse daí foi apenas um resumo Ok? Sobre o Tarbossauro Pra vocês E Uma coisa Uma curiosidade Sobre esse dinossauro É que ele é frequentemente Confundido Com o Tiranossauro Rex Ok? Mas também tinha algo em comum Com o Tiranossauro Ele tinha um hábito De cuidar de seus filhotes Também como o Tiranossauro Pra você que não sabe A maioria dos cientistas que estuda O Tiranossauro Rex Quando o cientista ouve o Tiranossauro Pensa em carinho Pois o Tiranossauro Rex Foi um dos melhores animais Que já existiu na Terra Que cuida melhor Dos filhotes Ok? Dedicava Dava a sua própria vida Pra tomar conta Do filhote Então foi isso Que eu achei mais interessante Mas Lucas Por que você quis Tanto falar do Tiranossauro? Meus queridos É Quando eu tinha mais de seis Quando eu tinha seis aninhos Que foi quando eu vi O meu primeiro dinossauro Quando eu vi O meu primeiro dinossauro Pela primeira vez Foi Um dos meus primeiros dinossauros Que eu vi Na minha vida Foi o Tiranossauro E eu via Vídeos no Youtube Inclusive tem até Ainda até hoje Dois documentários Ok? Sobre Um Três filhotes Ok? E um Apenas um deles Consegue sobreviver Até a fase adulta Ok? A sua mãe se dedica Muito pra cuidar dele E depois O segundo documentário É a vida Desse filhote solitário Ok? Então por isso Que eu quis falar muito Sobre É Esse 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 dinossauro Né? Então isso daqui Foi apenas Um pouquinho Sobre o Tarbossauro Ok? Aí que Parece com o Tiranossauro Rex Maravilhoso Dinossauro Muito bem Chegou a hora da evolução Uhul Conseguimos Já tem o que precisa Por enquanto Obrigado Aí ó Pronto Aconteceu um problema E agora já tá tudo resolvido Parece que o Owen Que é alguma coisa de nós Ihhhh Lá vem bomba Vamos lá Você vai ter que se esforçar mais Para controlar seus animais Owen Tem certeza que estão prontos Para serem soltos? Eles podem estar apenas Farejando algo estranho no ar Aham Aham Então só Só esperando uma chance De fugir E se juntar Aos carnívoros selvagens Que ainda não pegamos E enjaulamos É Tem essa possibilidade Né Isso não vai acontecer É Os raptores São bem inteligentes Né O único dinossauro Que eu acredito Que eles podem se juntar É Indominus Mas ela tá presa No paddock dela Aham É só uma questão de tempo Vou te mostrar Ihhhh Lá vem também Tenha 4 anfíbios No nível 40 Ixi Ah No nível 35 Ah Tranquilo Tranquilo Isso aqui a gente vai conseguir Compre Estale A Boulevardes Tropicais Ixi Que isso Ah Meu Que um jardim Que da hora Nossa Perfeito Missão Adorei essa missão Deixar aqui Ó Ó Cobre certinho Não cabe Dinossauro aqui Ó Aí ó Perfeito Aumentou até A opção de Dinheiro 35 Ok ó Eu vou fazer isso agora Aqui ó Cadê Aqui ó Vou dar pra nível 40 De vez Uhul De novo Essa Hã Estas trilhas Foram Mapeadas Detalhadamente Owen Ah E agora Os dinos estão saindo delas Nunca vi nada parecido O bar Tem que vir aqui Dar uma olhada Ah Faça o que quiser Mas fique de olho Seja aptores Zack e Gray Zack e Gray Meninos Estão ouvindo Siga o som da minha voz Minha voz Rapaz Sem ter fretado Brother Mas vamos queridos Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Foi apenas A gente poder fazer Uma pequena missão Ok Se vocês querem A continuação Ok De mais Essa missão Aí ó Temos aqui A missão Do Zack Do Acho que é Zack Eu não esqueci o nome Desse menino Mas eu acho que é Zack ou Gray Não lembro muito bem Bom Se vocês quiserem Continuação Deixa nos comentários Também deixa o like Pra poder fortalecer o canal Compartilha o canal Com todo mundo Ok Porque Essa série Tá muito legal Então muito obrigado Por terem assistido Valeu Até mais Tchau Tchau